Além de trazer mudanças com relação à tributação do setor, o projeto do novo marco regulatório da mineração prevê a criação de uma agência e de um Conselho Nacional de Mineração. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o relator do projeto, o deputado federal por Minas Gerais, Leonardo Quintão. Obrigado por receber a nossa equipe, Leonardo. Prazer, Vitor, estar aqui com você. Quero cumprimentar todos os alunos da UFOP e é um grande prazer a gente estar aqui em Ouro Preto, que é uma cidade tão acolhedora, tão amiga, discutindo da vocação de Minas Gerais, que é a mineração. Sim, deputado, o projeto que regulamenta o setor é de 1967. O que precisa mudar? O que vai mudar com o novo marco? Vitor, lei antiga não quer dizer que a lei é ruim ou lei boa. Nós estamos aprimorando a lei brasileira. Na nossa apresentação, nós vamos mostrar que o principal foco é a melhor atenção ao governo à prestação de serviço, que é a criação da agência com um orçamento compatível com servidores preparados, servidores pagos a mercado, o que não acontece hoje. E na lei também, nós estamos colocando a tributação no setor mineral compatível com o mundo, com a Austrália, com o Canadá. Nós estamos aumentando a taxação, tirando de 2% do faturamento líquido das empresas, se tratando minério de ferro e passando numa alíquota gradativa, podendo chegar até 4%, até 6%. E isso nós temos condição de fazer hoje no Brasil. Também nós estamos motivando que os processos minerários, e hoje o atual departamento, ele tem mais de 120 mil processos tramitando. A lei, ela é muito morosa, muito demorada, ela é muito flexível. Então nós estamos reduzindo os prazos, estamos colocando obrigações para o minerador e também dando ele o direito de, caso ele queira realmente minerar, ele vai poder minerar, vai poder gerar emprego, pagar os seus impostos dentro das legislações trabalhistas, dentro da legislação ambiental. E hoje o Brasil é o país que tem uma legislação trabalhista e também ambiental mais rigorosa do mundo. E isso nós temos que preservar, mas nós não podemos perder a vocação do Estado de Minas Gerais, que está no próprio nome do Estado, Minas Gerais, que é um Estado minerador. Isso atrapalha a competitividade no setor? Porque o projeto novo prevê uma maior competitividade e uma facilitação nos investimentos para o setor. Como que o projeto vai fazer isso? O novo marco prevê isso? Veja bem, Vitor, nós não podemos inviabilizar a produção mineral no Brasil com a nova lei. Então nós analisamos as leis de todos os países que são competidores com o Brasil. Por exemplo, Austrália, Canadá, o Chile, o Peru, que são países que estão crescendo o setor mineral. Estamos equiparando a nível tributário, portanto, nós podemos elevar a tributação, mas também nós não podemos elevar de uma maneira excessiva. Nós estamos tomando muito cuidado com isso. Também, como eu disse, nós estamos mantendo o setor produtivo no Brasil dentro das características do mercado internacional. A lei brasileira, ela era muito flexível. Por exemplo, você poderia requerer um direito minerário e ficar ali esperando, maturando, durante 20, 30 anos. Daqui para a frente, não. Você vai ter que requerer o direito minerário, comprovar capacidade técnica, financeira, para que você possa manter esse direito minerário. E também, caso você queira postergar, você irá pagar uma taxa anual por hectare gradativa. Isso desmotivando que o minerador, ele apenas tem o direito, mas não exerce o seu direito e também não gere riquezas para o país. Riqueza para o trabalhador, gerando empregos, impostos para a nação e desenvolvimento também para o nosso país. Sim, deputado. O grupo que é contrário ao Novo Marco fala de perdas sociais, impactos ambientais. Mas o projeto, o novo Marco, prevê esses impactos? Olha, nós estamos prevendo, Vitor. Nós estamos colocando que 10% da SEFEM quer a compensação sobre o impacto da mineração. E nós temos que dizer, de uma maneira bem transparente, o setor mineral é um setor extrativo. E, realmente, há um impacto ambiental. Para tanto, nós temos uma compensação financeira, que é chamada dos royalties. Então, nós estamos pegando 10% dos royalties da SEFEM e colocando diretamente para as comunidades impactadas pela mineração. A lei antiga previa que apenas o município minerador, onde tem a jazida, a cava, ele receba 100% do que é devido ao município dos royalties. Nós estamos pegando 10% dos 100% e colocando para os municípios impactados pela mineração. Sim, deputado. A criação de uma agência e de um Conselho Nacional de Mineração, para que seria isso? Para regulamentar o setor? A agência é para fomentar o setor. A agência é para ter um órgão forte, com orçamento. E, na nossa apresentação, nós vamos discutir a respeito disso. Hoje, o atual departamento, o DNPM, tem um orçamento ínfimo da necessidade que o setor demanda ao governo. Então, através da agência, nós estamos garantindo um orçamento compatível com a demanda do mercado nacional e também o conselho, será um conselho consultivo, um conselho deliberativo, onde pessoas de todo o setor do governo poderão ter a oportunidade de pensar políticas públicas para o setor mineral e, através dessas políticas públicas, serem executadas pela agência. Sim, deputado. As comunidades locais, Ouro Preto e Mariana, são duas cidades mineradoras. Como que o novo marco regulatório afeta diretamente essas cidades? Isso é importantíssimo, essa fala sua, Vitor. Primeiro, nós iremos elevar o orçamento dos municípios. Hoje, as empresas mineradoras pagam 2% do faturamento líquido. Isto, nós estamos passando de uma alíquota que nós estamos discutindo que seria 4% do faturamento bruto das empresas. Nós estamos discutindo agora uma modificação de uma alíquota crescente que pode chegar até 6% do faturamento bruto. O que representa isso para o cidadão de Ouro Preto e de Mariana? Mais recursos para o orçamento, praticamente nós iremos quadruplicar, quintuplicar esse orçamento da mineração para o município de Ouro Preto e para o município de Mariana. Sim, isso falando de repasse de verbas para os municípios. O novo marco prevê ações pontuais, outras ações, ações pontuais nessas cidades impactadas pela mineração? Sim, como eu te disse. As prefeituras, elas terão daqui para frente também, de divulgar no portal da transparência municipal como está sendo gasto o dinheiro da SEFEM, que hoje os prefeitos, alguns prefeitos recebem o recurso e eles não têm essa obrigatoriedade de divulgar para a comunidade. Então o marco prevê isso, que o prefeito divulgue, recebeu um milhão de reais. Ele tem que mostrar no portal da transparência como esse recurso está sendo investido. E prioritariamente, nós colocamos na lei, que deve ser investido em educação, em infraestrutura também, que nós sabemos que os caminhões passam nas cidades, prejudicam o asfalto, levam poeira e isso nós temos que investir. Para tanto, nós temos a compensação. Deputado, a atual crise econômica pode afetar diretamente o andamento do projeto? Não, a crise econômica afeta os municípios, porque, por exemplo, no final de 2013, a tonelada do minério de ferro estava acima de 140 dólares e hoje a tonelada do minério de ferro, um ano apenas, ela está vendida abaixo de 50 dólares e isso impacta diretamente o que as mineradoras repassam para os municípios. Para tanto, nós estamos criando alíquotas crescentes, que não vai ser apenas 4% dos 50 reais, nós vamos achar uma alíquota que começa, por exemplo, de 1% e possa chegar até 6%. Então, este período de crise nos ajudou também a olhar os dois lados. Então, vamos compensar para baixo e cobrar quando o minério de ferro está acima de 140, um pouco mais. Sim, mas o andamento, a discussão do projeto continua. Continua e o nosso desejo é de apresentar o relatório no mês de maio agora e de ser votado no mês de maio e concluir no mês de junho na Câmara dos Deputados. Ok, deputado Leonardo Quintão, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Um grande prazer estar aqui com você, Vitor. E mandar um abraço para os alunos da UFOP, que estão aqui nessa cidade maravilhosa. Olhe, continue estudando, tire nota boa, forme direitinho e venha trabalhar aqui no Estado de Minas Gerais. Um grande abraço. Fica aí o recado do deputado. E o projeto de lei do novo marco, o Regulatório da Mineração, ele está na Câmara dos Deputados numa comissão especial. De lá, ele segue para o Senado. Se for modificado, volta para a Câmara. Se não sofrer modificações, ele segue para a sanção da Presidenta da República. E mais informações sobre o andamento do projeto de lei, é só acessar o site da Câmara. Câmara.leg.br